Olha meus amigos, na promoção Acerte Ganho Pedrinho, Eletromóveis, o amigo de sempre. Olha só, que esse cidadão ganhou aqui, meu amigo, o ferro de passar, mais o ventilador, na promoção Acerte Ganho. No último sábado, o Mike participou do quadro Acerte Ganho Mike. Você ficou lá com outra pessoa e no sorteio você foi o grande Felizardo, né? Foi, graças a Deus. Eu não sabia algumas alternativas, umas foi no UBAM, mas umas eu sabia. Achava que erra. Tem certeza? É, umas eu tinha certeza, mas eu ainda achava que não ganhava. Aí foi lá com a mulher, a gente rebolou o cupom pra cima e você foi o Felizardo? Foi, na minha escola todos os três tinha acertado, ia todos os três pro sorteio, mas na hora só foi dois. Ô, Mike, fazer só uma pergunta, você não joga na Mega Sena, não? Nunca joguei, não. Mas você devia jogar, porque você tem muita sorte pra ganhar prêmio, você tanto ganha na TV Mossoró, como ganha na 93. Então, você que tem muita sorte, Mike, você tem que aproveitar, a Mega Sena tá acumulada em 40 milhões. Você tem que ir lá na Casa Lotério e pedir a sua mãe fazer um bolão, porque quem sabe, né? É, vou tentar pra ver se ganha. Então, Mike, tá aqui o presente, vou passar aqui o ferro de passar Black & Deca, com certeza você vai dar a sua mãe, não é isso? É, vou dar a mãe. O ventilador, com certeza, você vai ficar no seu quarto aqui, o ventilador 30 centímetros, uma oferta aqui de Pedrinho Eletromóveis. Segura aqui, Mike. Tá dado aqui, gente, é assim, ó, Pedrinho Eletromóveis, programa Super Tarde, a credibilidade, tá aí, né, Mike? Quem participa, com certeza, a gente tá fazendo a entrega. É, todo mundo faz como eu, participa no dia de sábado, que um dia pode ser você. Você sempre tá lá, quantos telefones na sua casa ligando, hein? O meu de mãe e o filho. Vixe, três telefones? É. Ah, mas vocês são profissionais nisso aí. É, já tem, o dia chega a câncer quando termina. É fácil ou é difícil pegar linha? Não, é difícil, é tanto que eu só peguei linha duas vezes, já, mais de uns dez sábados já, só peguei linha duas vezes, é difícil. Quantos sábados? Uns dez? Eu acho que tá com dois meses, uns dez sábados. O programa, é como eu costumo dizer, onde eu chego, o de pequeno é o que a gente mais demora pra pegar linha, é o mais difícil. Tá certo, obrigado, Mike, valeu, Mike, boa sorte pra você e continue participando. Gente, ó, e você quer ganhar esses prêmios aí, mostra aí, Salsicha, a promoção Visita Premiada, tá aí Salsicha mostrando, gente, a Visita Premiada, basta você passar aqui, pegar esse cupom aí, você vai concorrer a todos esses prêmios na promoção, né? Visita Premiada, é pé quem tá ao vivo, aqui do Pedrinho Eletromor para o programa Super Tarde. Valeu, gente!